E aí Pritinha, como é que cê tá? Hum, tô bem Qual o seu nome, hein? Posso me sentar? Hum, vou pensar Cê faz o quê? Trabalha ou estuda? Hum, só quer saber mesmo? Eu acho que cê precisa de um parceiro na luta Eu só quero ver Me disseram que cê gosta de rap com samba É, aí você acertou Então vem comigo que eu só ando com uma arma O que cê acha, hein? Jogando mengão numa araca O que cê gosta mais, de ouro ou de prato? Em cima do palco você tava brilhando Hum, cê tá ligada que eu tava te olhando Me dá teu número pra eu te ligar Aí quem sabe um dia a gente, sei lá Com amor É assim que se faz com amizade É assim que se faz com respeito É assim que se faz, assim que se faz Com respeito É assim que se faz com amizade É assim que se faz com amor É assim que se faz, assim que se faz Aí, se eu te encontrar, tu nem acredita Por quê? Agora eu encontrei a mulher da minha vida Sério De novo, pô Eu tava sem nenhum puto no bolso Aquela mulher vale qualquer esforço É mesmo Sabe aquela parda mesmo, como chama? Amor, né? Não, não, vou parar Às vezes a gente esquece que malandro também ama Por quê? Pode querer Com amor É assim que se faz Com respeito É assim que se faz Com amizade É assim que se faz É assim que se faz É assim que se faz Com amor É assim que se faz Com respeito É assim que se faz Com amizade É assim que se faz É assim que se faz É assim que se faz E aí, pode ir contando tudo Já te ligou? Ai, ainda não Será ele tava no bar Bebendo com a galera? Fica calmo Se você tá longe Eu vou aonde você tá Se eu tô longe Então chega um pouco pra cá Porque aonde você foi Eu vou Tudo que quiser eu dou Pode acreditar Onde você estiver Eu tô Porque com amor É assim que se faz Com respeito É assim que se faz Com amizade É assim que se faz É assim que se faz É assim que se faz Com amor É assim que se faz Com respeito É assim que se faz Com amizade É assim que se faz É assim que se faz Assim que se faz Assim que se faz Assim que se faz Assim que se faz